E aí galera, tudo na boa? Quem fala que é o Iga? Hoje estou no teatro na Ibrelo pra mostrar um pouquinho pra você da peça Marias do Brasil. Vem comigo que eu te mostro tudo. Deus, adeus minha gente, adeus até outro dia. Não precisa chororô, se quiser rever Maria. Basta só olhar pro céu, que vai ter essa alegria. Basta só olhar pro céu, que vai ter essa alegria. Agora eu tô com a Giovana Moreira, que participou da peça. Oi, Gi. Oi. Tudo bem? Tudo. Fala pra gente, como é que foi participar da peça Maria dos Brasil? É uma experiência única, porque é muito legal. Inclusive, venham assistir todos os domingos até o final de junho, às 13h e às 15h. No site do TUDOS, que é www.tudos.com.br, tem as informações para a compra do seu ingresso. E, Gi, fala pra gente, como é que é fazer o seu papel? É muito legal. Eu faço a Maria Jussara, que é uma índia na peça. E, como eu já disse, é uma experiência única, porque você aprende com todos que te dão aula. Bem legal. Chama o pessoal pra mim. Venham assistir no site do TUDOS, que é www.tudos.com.br, tem lá as informações de compra. As minhas sessões estão lá no meu Instagram, que é Giovana Moreira Oficial. Muito obrigada, Gi. Obrigada. E agora com o Alê. Oi, tio. Tudo bom? Tudo. Conta pra gente um pouquinho da Gi. Então, eu conheço a Gi há mais ou menos uns três anos, né? Ela começou fazendo aula de dança comigo, participou de um seriado que se chama Talent, em busca da fama, assim como você também, né? E ela faz parte de algumas coisas, trabalha na TV comigo, fez Raul Gil, dois trabalhos maravilhosos. Estou muito feliz com o resultado dela hoje. Muito obrigada, Alê. Vem. Agora eu estou com a Giovana Leão, que participou da peça. Oi, Gi. Oi, tudo bem? Eu quero convidar todos vocês para assistir o musical Marias do Brasil, todos os domingos, aqui no TES, Ney Ribello. E para conferir as minhas sessões, vocês saem lá no meu Instagram, que é Giovana Underline Leão Underline. Gi, fala pra gente, como é que é participar de um musical tão amado? Foi muito legal, foi uma experiência incrível e eu amei. Então vem pra cá, no Teatro Nair Belo. Agora eu estou com a Malu Ponteiro. Oi, Malu. Oiê. Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que foi participar da peça Maria dos Brasil? Foi um nervosismo pra mim, porque eu quase não consegui entrar numa cena. Se vocês tiverem ouvido hoje, vocês iriam ver que eu entrei um pouquinho atrasada na cena que eu estava na Maria Pita, porque eu faço parte do Núcle Português. Mas tirando isso, foi ótimo, teve alguns improvisos no meio do caminho, mas deu tudo certo. Que bom. E fala pra gente um pouquinho da sua personagem. A minha personagem é Maria Maria, foi o personagem que foi acrescentado esse ano. E chama o pessoal pra vir assistir a peça. Ah, claro. Venham aqui, porque eu passei do dia 5 de maio até o dia 23 de julho. Venham pra cá, porque eu não vou se arrepender. É uma diversão só. Viu? Beijinhos. Vem. Agora eu estou com a Gabi Canobel. Oi, Gabi. Oi, tudo bem? Tudo. Fala pra gente, qual foi a sua experiência na peça? Foi muito boa, porque vamos dizer que a gente aprende muito fazendo peças de teatro musical. E essa, vamos dizer que peça, você aprende um pouquinho da história do Brasil e também se diverte bastante. E fala um pouquinho pra gente do seu personagem. Eu sou a Maria Pestana, faço parte do núcleo marinheiro. E, tipo, é muito incrível ser ela, porque você faz aventuras pelo mar e várias coisas legais. E qual é o sentimento de você estar lá vendo todo o público te aplaudindo, vendo a sua peça, vendo você atuar? Bom, eu fico muito feliz, mas às vezes dá um pouquinho de nervosismo, mas depois fica tudo ótimo. Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada a eu. Vem. Agora eu estou com a Juliana Escobar. Oi, Juliana. Oi, tudo bem? Tudo. Fala pra gente, como é que foi a peça? A peça foi muito legal, porque o elenco é muito junto, a gente se diverte bastante, aprendendo e atuando, que é o que a gente gosta, né? E como é que é o preparo dessa peça? É muito difícil, é gostoso, é divertido? São dois meses de ensaio que a gente faz lá no próprio Estúdio Broadway, é muito legal. E fala pra gente sobre a sua personagem. Eu sou a Maria da Praia e a narradora, mas como Maria da Praia é muito legal, porque eu faço também parte das marinheiras e eu mostro um espelho mágico, é muito legal. E fala qual é a experiência de fazer dois papéis. Ah, a experiência de fazer dois papéis é normal pra mim, porque um papel é como narrador e o outro é tipo de verdade, assim, Maria mesmo. Me assisti, Marias do Brasil, aqui no Teatro Nair Belo, no Shopping P. Caneca, que encerra dia 23 de junho. Muito obrigada, Juliana. De nada. Agora eu tô com a Bruna Rodrigues. Oi, Bruna. Oi, tudo bem? Tudo. Fala pra gente um pouquinho da sua personagem. A minha personagem é a Maria Tradutora. Ela é uma narradora que fica... eu não sei dizer direito, assim, mas ela faz várias cenas, vários personagens, assim. Fala um pouquinho pra gente, qual é a sensação de estar na peça? Ah, é uma sensação muito grande e eu me sinto muito feliz por estar ali, por passar pra essa peça, né? Por causa que é uma peça muito grande, né? É uma experiência muito gigante de estar lá. Muito obrigada, Bruna. Obrigada, tchau. Agora eu tô com a Lara. Oi, Lara. Oi, tudo bem? Tudo. Fala pra gente qual foi a sua sensação de participar da peça. Foi muito legal, é alegria, é diversão, é tudo muito rápido, corrido, mas é muito legal, eu amei. E fala um pouco dos seus personagens. Olha, meu personagem se chama Maria Ninguém, ela é do mal, que ela se sente da Maria Fidida, que é a rainha do mal. Ela ama fazer malandragem, ela é esperta e também ela gosta de fazer muitas coisas legais do bem, mas ela é mais pro mal do que do bem. E chama o pessoal pra vir pra peça? Gente, vem pra peça, é muito legal, tá muito divertido, é só uma horinha, é muito legal, vem. Vem mesmo. Agora eu tô com a Bia Guimarães. Oi, Bia. Oi, tudo bem? Tudo. Fala um pouco da sua personagem. O nome da minha personagem é Maria Carnavalesca. Não aparecem muitas características dela, mas ela deve ser uma personagem bem engraçada, bem divertida, de um jeito bem legal. E fala pra gente qual é a sensação de estar nessa peça. É muito bom, é muito corrido, você tem que perder festas de amigas, quando seus amigos vão sair, mas vale a pena. Eu queria muito isso pra mim, então por mim tudo bem, perder as festas, vai ter outro algum dia. E eu queria muito, mesmo, muito, mesmo, tá? Eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo, então eu tô me divertindo muito. Eu canso muito, a gente ensaia todos os domingos, todos os sábados, a semana inteira, mas fica muito legal depois. E chama o pessoal pra vir assistir a peça? Pessoal, vem assistir a peça Marias do Brasil Musical aqui no Teatro Nair Belo, no Shopping Frecaneca. Tá demais, hein? Beijos! Pode vir que tá aprovado. Pessoal, a peça já acabou, mas foi muito legal. Pode vir que tá aprovado. Um resuminho é que conta sobre a história do Brasil, junto com contos de fadas e muito mais. Então vem, se inscreva no canal, dê o like e ative o sininho. Vem, tchau! E aí